Quem acompanha a DC provavelmente sabe que esse ano virá o game Batman Arkham Knight, game que encerrará a franquia Batman Arkham e estará disponível para o Playstation 4, Xbox One e PC. Enquanto podemos ficar de luto antecipado pelo fim da indiscutivelmente melhor franquia do morcegão nos games, podemos ficar na expectativa de algo muito maior. Pouco tempo depois do anúncio desse novo game, relatos e boatos começaram a aparecer na internet. Um deles chamou a atenção de todos, uma possível aparição do Superman na trama. Segundo o boato, o Homem de Aço apareceria rapidamente oferecendo ajuda ao Batman, e este se recusaria. Respeitando a opinião do amigo, Superman partiria e deixaria Batman com seus problemas em Gotham. Se isso for verdade, seria essa cena uma ponta para um novo game da DC protagonizado por outro herói? Já ouvi comentários por parte de membros da equipe responsável por Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City sobre a vontade de fazer um jogo baseado em personagens surreais como Superman e Capitão Marvel. Tendo o aval da Warner, não vejo nenhum empecilho para que isso não ocorra de fato. Imagina um jogo do Superman com o mesmo motor gráfico e mesma jogabilidade de Batman Arkham Knight. Seria como dar um beijo na boca dos fãs. Se isso se concretizar, poderíamos ir mais além. Imaginar que a Rocksteady estaria pensando em jogos da mesma linha baseada em outros heróis do DC, como Luterna Verde, Flash e Mulher Maravilha. Talvez até mesmo um jogo da Liga da Justiça baseando-se nesse mesmo estilo. É possível? Sim, basta saberem trabalhar. No quesito concorrência, a DC está bem melhor que a sua principal concorrente, a Marvel, no quesito os games. Batman Arkham Knight até o momento não tem nenhuma concorrência da Marvel para competir. Se tivesse sido lançado em 2014 como era previsto inicialmente, teria competido com The Amazing Spider-Man 2, que é graficamente inferior. É uma boa forma de se estabelecer na mídia enquanto não consegue fazê-lo nos cinemas. Indo um pouco mais além, se esse universo compartilhado se concretizar, estariam outros games já lançados como Injustice Gods Among Us e Infinity Crisis, parte desse plano? Ambos possuem histórias isoladas e poderiam ser facilmente adaptados a essa possível nova ligação. Além disso, a sequência de Injustice já está confirmada. Seria isso um sinal? Tudo ainda é uma incerteza, mas a DC pode muito bem trabalhar com essa oportunidade. É difícil de imaginar que a Warner encerraria uma franquia que faz tanto sucesso com apenas 4 games, em vista que o universo DC tem muito mais a oferecer do que apenas o Batman. Mesmo que Batman Arkham chegue ao seu inevitável fim, podemos esperar coisa boa vindo no horizonte. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Gostou da teoria? Quer ver outros jogos da DC baseados em outros super-heróis? Adicione os vídeos favoritos e comenta aí e nos dê a sua opinião sobre qual jogo de qual super-herói você gostaria de ver no seu videogame. Acesse os vídeos que estão passando aí na tela para ver nossos outros trabalhos, incluindo a nossa websérie La Famiglia, que já está no seu segundo episódio, beleza? O terceiro episódio virá em breve. Notícias sobre isso vocês podem ver nas nossas redes sociais. Inclusive, se você não nos acompanha, nos acompanhe nas redes sociais. O link está na descrição do vídeo, beleza? Participe do sorteio do boneco do Obi-Wan Kenobi e da caneca dos Stormtroopers que a gente comprou na Comic-Con Experience e a gente quer dar para vocês, nossos queridos inscritos. O boneco do Obi-Wan nós vamos sortear quando tivermos 50 inscritos e a caneca quando tivermos 100 inscritos. A gente vai lançar um vídeo explicando como vai funcionar os sorteios assim que a gente atingir essas metas. Por enquanto, você pode adiantar se inscrevendo no canal se não for inscrito, curtindo esse vídeo e comentando aí, dizendo que quer participar, que a gente vai se lembrar disso com certeza, valeu? Então é isso, galera. Até a próxima e fui!